Quinta-feira, 8 de novembro de 2018, quinta-feira cinzenta, nós falamos aqui do Tabajara Esporte Clube e do meu lado está o doutor Miguel Poggiado Gasparoni, candidato à reeleição pela trigésima subsessão OAB-UBAR. Ele está aguardando aqui com os demais colegas de profissão, o doutor Sérgio Murilo, vindo de Belo Horizonte. Por que a vinda do doutor Sérgio Murilo está sendo aguardada com tanta expectativa, doutor Miguel? Olá, sou André, olá a todos que nos veem e ouvem neste momento. O Sérgio Murilo é uma pessoa que faz a diferença hoje na OAB de Minas. O Sérgio assumiu a caixa de assentos advogados falida e hoje ele está com dinheiro sobrando. De tamanha sua gestão, tamanha sua competência. Eu não poderia deixar de apoiar o Sérgio, que já me prometeu que vai me ajudar a fazer a sede própria da OAB. Esse é o maior sonho da minha vida, fazer a nossa sede no terreno que nós já conquistamos lá do lado do fórum, pertinho do fórum, 200 e poucos metros do fórum. E ele, em fevereiro, em juiz de fora, me deu a metade do dinheiro do projeto. Falei, eu tomo a metade do dinheiro e você pega a outra metade agora na OAB. Infelizmente, a OAB está quebrada, a OAB do Estado está falida, está certo? E ele sabe disso. Então, por isso que eu confio nele, para ele pegar a OAB e fazer uma gestão como ele fez na caixa, levantando a honradez dos advogados em Minas Gerais. E nós estamos aqui. A minha função é colocar a minha experiência e o meu trabalho a favor, mais uma vez, da subseção. Eu espero contar com o apoio dos colegas. Estou trazendo, buscando o jovem advogado, que é muito importante, porque eu preciso fazer a sede. E preciso que o jovem advogado, a exemplo do que eu tenho hoje na OAB Jovem e na OAB Mulher, venham ajudar nos nossos envolvimentos, nas nossas promoções, nos nossos eventos, me auxiliando, porque eu preciso disso. Nossa chapa é a chapa 1. A do Sérgio também é a chapa 1. Então, nós estamos pedindo para as duas, de forma que a gente consiga realmente ter, juntos, trabalhando juntos. Eu busquei a união, Sodré. Eu busquei fazer uma chapa só em Ubar, como existe em muitos lugares, em Viçosa, de onde agora está vindo o doutor Sérgio Murilo, já passou em Muriáé, já passou em Juiz de Fora, Visconde Rio Branco, Viçosa e Visconde Rio Branco, que agora está chegando aqui em Ubar. Eu tentei uma chapa única, está certo? Para que nós pudéssemos trabalhar juntos, não havia disputa, mas não foi possível. Então, nós estamos partindo para a disputa, num processo democrático que é legal, que é o que a OAB prega, a democracia acima de tudo. Vamos ver. Deus sabe o que é melhor para a subseção. Deus sabe aquilo que será melhor para a nossa cidade de Ubar, a cidade que compõe a nossa comarca, juntamente com a comarca de Senador Firmino, que integra a nossa subseção. Bom, ficou bem claro aqui nas palavras do doutor Miguel Porger Gasparoni, que o doutor Sérgio Murilo vem ao Ubar, receber o apoio da chapa 1, está também levando daqui o apoio dessa chapa. E agora fica a expectativa das eleições do dia 24 de novembro, caso o doutor Miguel possa ser reeleito, ele vai partir para a construção da sede dos advogados ao lado do fórum. Não tenha dúvida. Isso o doutor Sérgio me prometeu. E prometeu de público. Além de ter prometido para mim, com a minha equipe, ele falou isso de público quando foi inaugurada a sede da OAB de Cataguases. Um espetáculo. Tudo que há de mais moderno. Tem dois andares e tem um elevador panorâmico na frente. Imagina. Tudo construído sem dinheiro de advogado. Tudo construído pela gestão, com dinheiro da caixa. Você vai a Viçosa, em frente ao fórum, em frente ao Ministério Público, você tem um andar inteirinho de um prédio com escritórios compartilhados. Um espetáculo. Uma coisa de doido. E isso ele fez em muitos lugares. Eu nem pedi para fazer em Ubar, porque nós tínhamos a nossa casa do advogado. Muito bem estruturada, muito bem localizada. Mas lá ao lado do fórum, quando nós fizemos a nossa sede, com um amplo salão em cima, você vai ver o que nós vamos aprontar, o que o Sérgio vai nos ajudar a fazer. Se Deus quiser. Bom, Sérgio Murilo está sendo aguardado aqui. O que vai ser tratado aqui? As duas eleições? A de Ubar e a de Belo Horizonte? Ele vai receber o nosso apoio e vai empreitar o seu apoio ao nosso nome. Está confiante, dia 24? Sim, confio. Os colegas acompanharam o meu trabalho. Sabe que eu não esmoreço na luta, seja nas prerrogativas dos advogados, que, aliás, prerrogativo do advogado, eu fui corrigido a certa feita. A prerrogativa não é do advogado, a prerrogativa é do cliente. Ele é que nos dá uma procuração para que a gente trabalhe para ele. E defendendo a prerrogativa do advogado, nós estamos defendendo a cidadania. Está certo que todo mundo que nos procura para trabalhar, espera alcançar o seu objetivo. E aí o objetivo dele é o alcance realmente da cidadania. Muito obrigado, doutor Miguel Pogeli Gasparoni, candidato à reeleição da Chapa 1. Estaremos acompanhando as eleições da OAB aqui de Ubar, no dia 24 de novembro. Estaremos também ouvindo a Chapa 2, a chapa encabeçada pelo doutor Tiago Barcelos.